Oi, eu sou a Raíssa, sou nutricionista e atuo na UTI Neonatal do Hospital Santa Marta. Vim falar um pouco sobre o aleitamento materno. O leite materno é o primeiro alimento que o bebê recebe no início da vida e é a melhor nutrição que a mãe pode oferecer ao seu bebê. O nutricionista tem um papel fundamental na promoção do aleitamento materno, a orientação para essas mães ao retorno do trabalho e uma educação de ordem eficiente, no armazenamento correto e na administração desse alimento de forma segura para o seu bebê. Muitas mães, ao retornarem ao ambiente do trabalho, negligenciam a orientação da Organização Mundial de Saúde, que é de aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. O nutricionista tem um papel fundamental e importante nessa educação para que seus bebês tenham o leite materno exclusivo nesse início da vida.